hoje a minha prima tá aqui meu primo fazendo espaguetada e hoje é ela que está cozinhando vamos ver como é que está saindo esse espaguete dá um alô aí prima diz deixa o like deixa o like viu com a minha prima comenta se inscreve no canal dela viu essa é minha sobrinha ludmila olha como ela sabe cozinhar cadê aqui é o olho nós estamos fazendo aqui uma macabreza e ali uma termina que uma casa vai montar e vai misturar tudo né vamos ver como é que vai sair né a gente comprou o refrigerante gerardo é a nossa casa do lado está aqui em família e massa para comer essa aqui é minha tia, dá um tchau tia, tchau, tchau, aqui é minha mãe com a Luna, dá um beijo Lu, meu esposo, miau, a minha irmã, hoje nós estamos reunidos aqui, gente, já é 11 horas e a gente vai comer espaguetes, você dá um tchau, dá dormindo, não dá isso, ela é tímida. Ah, tenho que mostrar aqui o meu primo, vai sair no YouTube, manda aí um alô, deixa aí no comentário, se inscreve no canal, saudade já aqui da prima que vai embora, só daqui a um ano, mas no próximo ano nós estamos aqui reunidos, olha como está saindo esse espaguetes, agora que vai montando, né, parte por parte. Vai mexer. Ah, então não vai misturar tudo não? É. Ui, ui. Ela é exagerada mesmo, gente. Gente, eu não vou cortar nada, viu, vai sair assim, ao vivo. Eu não acredito. Mentira. Vai sair ao vivo. Isso aqui tudo é ao vivo isso daqui. É. Quem sabe faz ao vivo e as cores. É. Ah, mas vai assim. Não, vai assim, mas tudo melhor. Olha a cara dela, concentrada e cozinhada. Até que não vou, vai assim por aqui, ó. É, não vou. Ele não dá fé de ligar, ele faz de ligar, ó. Pois fala aqui pelo Edson. Vai, fala aí, Edson. Vai aqui, ó, aqui, ó. Mano aí. Oi, lindas e lindas, tudo bem com vocês? Olha, pessoal, estou aqui no restaurante, hoje a gente vai almoçar aqui. E olha o que eu achei, gente, achei a cor mais linda. Não tive como deixar de compartilhar com vocês esse aquário com esses peixinhos maravilhosos. Maravilhoso, olha como é lindo. Que peixe lindo, gente. O pelo da Lulu. Bem veludado, olha, bem pretinho. Olha esse, são tudo pequenininhos. Estão vendo, gente? É grande esse aquário, veja. E é muito bem limpinho, gente. Bem cuidado esses peixinhos. Olha que lindo. Negrada. O que vocês estão fazendo aí, pessoal? Olha aquele ali, como é fofinho. Morde. Morde, 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 morde. Deixar o bichinho em paz. Deixar o bichinho em paz. Chilicos. Olha como são lindinhos. São lindinhos, gente. Chico. Chilicos. Olha, tem outro aqui. Olha como esse aqui é interessante. Como ele é bonitinho, parece uma sardinha. Olha aqui como é lindo, gente. Olha isso aqui. Muito limpinho. As pessoas cuidam bem. E hoje a gente está aqui, só eu, Daniel e a Luna, nesse restaurante, aqui na beira da estrada. Nós vamos comer uma maminha. Eu pedi uma maminha maravilhosa, gente. Com um bairro de dois. Ali a Lulu, olha. Já está sentada na cadeira esperando a comidinha dela. Manda beijo, Lulu. Manda. Cadê a Liluzinha? Cadê? Hoje eu dei um banho na Lulu. A Lulu estava muito quente hoje, pessoal. O Dani está aqui comigo. Manda beijo, amor. Está frio, né? E está um pouquinho tempo de chuva. Chegou. Está um pouquinho tempo de chuva, gente. Eu estou morrendo, morrendo de fome. Eu vou comer. Aí, depois que chegar a minha comida, eu mostro para vocês. A gente vai comer uma maminha. Que delícia. Com um baiãozinho. E uma farofinha. E um suco de caju. O rapaz está trazendo ali. E eu vou me degustar, gente. Vou pedir por licença a vocês. Para que eu possa me servir. O Dani está se perdendo. E eu vou me servir também. Aí, eu pedi um suco de caju. Bastante. Obrigada. Já tem açúcar, né? Tem. Tá, obrigada. Tá, nossa.